Não há, oh gente, oh não, luar como esse do Sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do Sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar lá da cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do Sertão. Se a lua nasce por detrata, verde mata, mas parece o sol de prata, prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção e a lua cheia nos nascer do coração.